E tem 20 processos, 48.558.79.2012.13, recurso administrativo interposto pela Companhia Sul Paulista de Energia, em face do AI 391TN 2325.2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidades em decorrência de irregularidades constatadas. Diretor, relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Em 15 de agosto de 2012, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, por delegação da ANEL, lavrou o alto de infração contra a Companhia Sul Paulista de Energia, CSPE, com aplicação de advertência e multa conforme a base. Então tem um conjunto de quatro não conformidades. A primeira foi em propriedades no registro de inspeções técnicas. N2, que foi uma multa de pouco mais de R$ 4.000. A N2, na observância do prazo para entrega do resultado da mediação, que também teve uma multa de pouco mais de R$ 35.000. N3, ausência de cópia das cartas enviadas aos consumidores. Também uma multa de pouco mais de R$ 10.000. E por último, a N5, que foi transformador de distribuição com sobrecarga e queda de tensão elevada. Esse foi uma penalidade de advertência. Então, o total da multa de R$ 49.945. Em setembro de 2012, decepcionou-se recurso contra a autuação em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Para a N1, ela alega que não auferiu vantagem ao deixar de arquivar as duas inspeções técnicas, foram apenas duas, que o seu procedimento segue o rito definido pelo PRODIST, que atualmente o registro é feito no sistema SAP, que poderia se adotar enquadramento em grupo menos grave, estando ainda presentes os requisitos de conversão da multa em advertência. Para a N2, alega que mesmo que inobservado o prazo para entrega do resultado da mediação, o rito normativo foi seguido, sem danos nem vantagem auferida, e se implementou um sistema automático para gestão dos prazos, o que justificaria a conversão da multa em advertência, ou alternativamente, na aplicação de tipificação menos grave. Para a N3, alega que não haveria base legal para exigirem cópia das cartas enviadas aos consumidores, e os seus modelos foram devidamente apresentados à fiscalização, e entende-se que a manutenção de dados em meio magnético mostra quais foram os processos de reclamação dos níveis de tensão, o que supostamente atenderia o PRODIST. E por último, a N5, o nível de qualidade do serviço não teria sido afetado conforme medições amostrais. Em 25 de setembro de 2012, a autuação foi mantida, em sua integralidade, no âmbito de juízo de reconsideração exercido pela SESP. Em 19 de novembro de 2012, o processo foi amindistribuído, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria não examinou esse processo, então a nossa análise fica prejudicada. Então, trata-se de fiscalização realizada por meio de agência estadual conveniada, em que se demonstram impropriedades pontuais na aplicação do procedimento PRODIST. Em primeiro lugar, refuto a argumentação que justifica a advertência pelo baixo potencial lesivo das condutas do recorrente, exceto quanto a N1, a ausência de arquivo de apenas duas inspeções técnicas. Considerando que, neste caso específico, no caso do N1, há pouca relevância no erro e não se trata de falha na prestação do serviço de inspeção, mas de conservação de apenas dois documentos e cujos dados foram cadastrados no sistema. Assim, propõe a conversão dessa primeira multa da N1, de pouco mais de R$ 4.000,00, em advertência. Esse mesmo argumento não pode ser aplicado às demais multas, considerando que a menor 12 MT aplicada já reflete o contexto das infrações. Primeiro, porque a caracterização do dano não é requisito necessário para a configuração da não conformidade. Segundo, porque não se nega a inobservância do prazo prescrito e o posterior aprimoramento do sistema de não invalida condutas já consumadas. Além disso, o comando regulatório é claro ao fixar o prazo para entrega do resultado da mediação e a necessidade de envio de comunicado aos consumidores, o que torna incabível o pleito de conversão da multa em advertência e descaracteriza a tese de excesso de dosimetria. Ressalto ainda que os critérios foram devidamente motivados. Em suma, demonstrou-se a irregularidade do processo punitivo e, por essa razão, não vislumbra motivos para invalidar a autoinflação, mas somente para rever a multa da não conformidade 1 e convertê-la em advertência, o que representa uma redução do valor do AI de R$ 49.945 para R$ 45.653. Então, de acordo com o que eu suposto, considerando o que consta no processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela Companhia Sul Paulista de Energia, CSPE, em face do autoinflação nº 391, navrado pela Arcesp, reduzindo a multa total para R$ 45.653,67, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar parcial ao provimento ao recurso interposto pela CSPE contra o autoinflação 391 da Arcesp, reduzindo a multa para R$ 45.650, aproximadamente.